Olá galerinha do bem dessa rádio maravilhosa vibe mundial a rádio que toca a sua vida como vai você ouvinte dessa rádio maravilhosa para quem não me conhece que esse daqui é um horário extra né esse daqui é um horário a mais tô aqui substituindo alguns colegas é eu sou Vinícius Rastrello conselheiro metafísico arte terapeuta e tenho clara evidência eu posso te ajudar no seu caso 011 São Paulo 31710221 31710221 meus programas oficiais aqui pela vibe mundial vão ao ar todas as sextas-feiras uma hora da tarde toda sexta-feira uma hora da tarde eu estou ao vivo aqui na vibe mundial gente vou falar sobre talento viu já anota aí é talento nome do programa de hoje talento hoje eu vou falar sobre talentos talento não quer dizer que a coisa talenta tá gente ao contrário talento quer dizer qualidades intrínsecas do seu ser e quais são os talentos e as predisposições que você tem pode vir através genética pode vir através de espiritual pode vir através de em vários caminhos até mesmo por estímulos sociais tá pode vir pode acontecer a pessoa às vezes é estimulada alguma coisa desde a infância né ela adquire aquela facilidade na vida né ela não tem a dificuldade então ela né surge a facilidade mas nós e nós humanos temos talentos e cada um de nós somos absolutamente diferentes e pera aí eu vou repetir isso de facarzinho para você cada um de nós tem um talento diferente e individual e único e se você não tiver no seu talento ou não não permitir que algum dos seus talentos e se manifeste e na vida e aí a vida faz estímulos para que você manifeste tal talento aí como assim vini muito comum a pessoa é soltinha, a pessoa é alegre, a pessoa é dada, a pessoa é feliz, ela conversa com todo mundo, ela papeia com todo mundo, ela fala meleca por aí, e aí casa, ou começa a namorar, ela vai para a introspecção, ela acha que aquela forma soltinha de ser, aquela forma meio dada de ser, aquele jeito mais leve de ser, não condiz com uma pessoa casada, a vida vai fazer um verdadeiro reboliço nesse casamento, onde essa pessoa vai se sentir absolutamente estrangulada, podendo até causar problemas físicos. Não vou falar os problemas físicos, gente, que se você aí que está me ouvindo, fala assim, ai eu tenho isso, aí já faz a ligação, né, ai, uma coisa muito comum, né, de quem se prende assim, é dor de garganta, ai Vini, eu tenho dor de garganta, será que eu era muito soltinha? Às vezes não, às vezes é outro processo, né, mas tem a ver com engolir sapo, né. A vida vai cobrar, até te trazendo doenças, para que você manifeste aquele talento que você tem. A vida vai manifestar em você estímulos suficientes até você aprender. A vida vai te colocar a prova para que você manifeste os seus talentos. Pode falar de talento, pode falar de facilidade, pode falar de chamado da alma, tudo dá na mesma, gente, tudo é a mesma coisa. Ai, isso daqui para mim é fácil, então manifesta, vai. Ai, sabe o que acontece muito nisso que eu acabei de falar? Ai, para mim isso é fácil. E aí a gente tira importância, a gente não aprende a cobrar sobre aquilo. Nossa, para mim é tão fácil. Né, Jean, a gente que é metido a fazer obra, que a gente põe umas banheiras, eu lembro que você colocou uma banheira que você estava me contando. Facinho. É super fácil, né. Foi fazer a reforma do banheiro, você arrependeu amargamente. O Jean está contando lá que depois ele descobriu onde era o problema real, depois de arrancar tudo, depois de quebrar tudo, ele descobriu que era a caixinha da descarga e não o que ele tinha feito, ele está lá agora, assim, rindo dele mesmo. É, mas às vezes a gente vai com um amigo, né, eu adoro, eu adoro fazer, estou fazendo um piso lá no Alma, Dalma, estou reformando, né, para o Otávio Leal. A gente está conversando aqui com o Jean, tá, vocês acompanham aí a conversa com o Jean. Eu estou fazendo um piso lá no Alma, para ficar de madeira, bonitinho, quentinho, para poder fazer meditações, para poder fazer, né, umas atividades, piso quente é mais gostoso, né, para fazer esse tipo de atividade, dança e tal, madeira. Aí eu estou colocando madeira. Eu achei, assim, na minha ilusão que ia ser fácil. Aí eu comprei a madeira mais grossa e mais pesada que tinha para fazer menos barulho. Gente, eu estou sofrendo, mas eu estou num sofrimento com aquilo, mas estou fazendo. Sábado, agora, o Otávio Leal, sábado e domingo agora, nesse final de semana, o Otávio Leal, a Larissa, a Humane, Amor, se muda para o Alma Dalma, Espaço de Artes e Atitudes, olha que coisa mais bonita, né, olha que coisa mais linda, né, mas estou lá fazendo obra, às vezes para um amigo, né, a gente não cobra o nosso talento. Ah, eu tenho facilidade em fazer obra. Ah, você precisa fazer, assentar esses pisos aqui, esses seis metros de piso, que dá um trabalho danado. A gente vai lá e não cobra. Por quê? Porque é talento. A gente vai lá e não dá valor aos nossos talentos. Porque para nós é fácil. Quando você desenvolve o seu talento, quando você deixa vir o seu talento, a alegria vem. Mas é muito comum de você desvalorizar aquilo que você tem de melhor em você. Ah, e a pessoa é intuitiva para a dedéu. Ela vai lá e tem uma intuição. Ela se cala e não dá o recado para o amigo. Ela vai lá e tem um talento maravilhoso em fazer alguma coisa da vida. E aí ela faz, 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 não colocando valor em seu talento. Quando vê que a vida não a valoriza, para de usar o seu talento. Percebe como isso é sério, gente? O valor é pessoal. O valor, quem tem que dar, é você. Se é fácil para você, se é simples para você, se é gostoso ou se a vida te estimula para aquilo. Tem muito talento que é assim, tá, gente? Tem muito... Eu, Vini, eu tenho clara evidência, tá? De nascimento. Então eu vejo espírito. Eu vejo coisas. Para mim, então, era óbvio esse talento. A incorporação, para mim, não era óbvia. A vida fez eu sofrer. Mas sofrer. Até eu falar. Até eu me permitir a desenvolver esse talento, a estudar esse talento da incorporação. Mas fazia cada doença louca. Até cada bobagem, gente. Mas bobagem, assim. De pedra no rim a febre de 45 graus sem explicação. Por causa que eu não estava desenvolvendo a minha mediunidade. Pedra no rim, né? Empedrificar ou segurar emoções que já poderiam ter sido soltas. Mas com a minha sensibilidade eu tinha emoções exacerbadas. Vamos colocar assim, né? E eu prendia certas emoções em mim. Olha que legal. E aí eu tinha que expelir através de dor. Umas febre louca. Umas manchas no corpo que andava no meu corpo. Umas manchas vermelhas que andavam no meu corpo. Isso tudo lá para os 13, 14, 15 anos. Aí quando eu assumi peraí, eu sou médium vou usar esse talento da minha sensibilidade ao meu favor puxa comecei a desenvolver comecei a soltar comecei a trabalhar doença mais nada. A única doença que eu tenho até hoje é furúnculo. Já contei aqui na rádio muitas vezes porque eu faço programa em pé, né? É. E já ficou óbvio aí também para o ouvinte porque eu faço programa em pé. mas pegou fama, né? Aí eu continuo fazendo o programa em pé. Mas a única coisa e furúnculo é se sentir sujo feio torto esquisito estranho e eu sou uma pessoa que adoro amo me exibir tá aqui na rádio fazer palestra adoro isso e tenho furúnculos olha só a vida me fazendo uma provocação a vida me provocando pra que eu me aceite do jeito que eu sou você tá se aceitando do jeito que você é, gente? Você tá vivendo no seu paraíso você tá vivendo de acordo com seus talentos você tá fluindo de acordo com as suas qualidades ou tá se escondendo atrás da grande máscara da mentira de querer ser uma pessoa normal escondendo seus talentos olhando pra suas qualidades e suas esquisitice suas estranhice tentando esconder como se elas fossem um perigo como se elas fossem algo fora do normal sendo que é isso que te faz especial que te faz única que te faz o propósito de você tá viva é essa sua esquisitice é essa sua coisa única é essa sua estranheza quando bem apoiada que te torna única que te torna do bem que faz você ser uma pessoa maravilhosa observa todas as pessoas de talento dessa humanidade todas as pessoas que tem sucesso na vida tem uma esquisitice junto Bill Gates Silvio Santos Raul Gil todo quanto é gente que tem sucesso tem umas esquisitice muito esquisita os comunicadores que da vibe mundial os comunicadores que estão lá nessa linha de espera eu sei que só tem amigo lá é eu sei que lá nessa linha de espera só tem amigo e eles ficam ouvindo lá gente a esquisitice não é maravilhosa o pessoal lá de fora gritou o Jean gritou o resto lá na salinha de espera não sei gente o nosso talento faz a gente especial e se faz a gente especial faz a gente diferente não segura o diferente que existe em você não segure a esquisita que existe em você não segure de forma nenhuma o especial da vida veio um comunicador aqui me olhar aqui na janelinha que delícia gente liga pra mim dá tempo de atender mais uma ligação aqui no 011 31710221 São Paulo né pra falar ao vivo comigo pelas ondas da vibe mundial a rádio que toca a sua vida e aqui pelo youtube tem alguns comentários também pra você que tá acompanhando pelo youtube da vibe mundial vou ler alguns comentários aqui também a nilda que maravilha você aí vini é programa extra né gente uma delícia programa extra né meu programa aqui pela vibe mundial vai ao ar vai ao ar todas as sextas-feiras meio-dia eu sempre erro e falo uma hora da tarde porque 10 anos fazendo uma hora da tarde de repente eu vou pro meio-dia né agora meio-dia sextas-feiras tá bom meu horário oficial a ione maravilhoso você que é maravilhosa a nilda de novo pra você é difícil tomar decisões vini não pra mim é muito fácil nilda pra mim eu pergunto pra minha alma minha alma toma decisão e o meu intelecto dá um jeito de fazer o negócio virar realidade viu é nilda pra mim é tão fácil tomar decisão eu sou libriano mas eu tomo decisão de um jeito fácil minha alma quer ah mas eu vou eu faço eu dou meu jeito o universo coloca na minha frente tá eu demoro pra tomar decisão assim vai o que a gente vai comer hoje ah sei lá qualquer coisa pra mim eu me divirto né essa decisão pra mim assim do dia a dia assim nem ligo tá mas as decisões grandes pra minha vida nossa é tão fácil eu falo o que eu vou fazer eu sou cabeça dura mas eu sou tão cabeça dura nilda eu falo eu quero rádio eu quero rádio eu quero rádio eu tô aqui na vibe mundial que delícia eu quero eu quero eu quero eu quero minha alma fala né eu quero eu vou e dou um jeito viu mas eu dou um jeito pra fazer a coisa acontecer Arminda boa noite Vini coração e a todos um beijo a toda equipe da vibe mundial da Arminda Vini essa live é para mim meu Deus tudo que eu precisava ouvir ai que delícia é isso ai que delícia gente permite por um segundo ouvir o seu verdadeiro eu e ele vai te mostrar a tua grandiosidade se por um segundo se por um segundo você se permitir a ouvir quem você é a ouvir os seus talentos você será encaminhada você será encaminhado para um objetivo do seu espírito estar encarnado enquanto você ficar pensando em cima do que é certo e do que é errado perante a moral da vida ética sempre moral nunca perante a moral da vida tá lascado tá danado você nunca terá uma vida de verdade sempre se escondendo sempre segurando quem é você e porque você está viva para fazer a diferença no planeta terra não precisa ser gigante não tá pode ser só do dia a dia mas com felicidade com alegria com coisa boa de uma forma fluida a Luciana aqui no youtube boa tarde querido e amado metafísico Vinícius Rastrello que delícia Luciana querido Jean Larusso na técnica e todos os queridos ouvintes da Vibe Mundial gratidão infinita que bom vê-lo hoje num programa extra gratidão Luciana ai gostoso isso né programa extra meu programa vai ao ar aqui pela Vibe Mundial toda sexta-feira meio dia tem que decorar esse meio dia da sexta-feira às vezes eu até chego atrasado gente por causa que eu ainda tô ainda no horário antigo que já faz um ano que mudou gente seguinte eu ainda não vivo de prana então eu preciso fazer as minhas propagandas desenvolvimento mediúnico sem cunho religioso sabe o que é isso gente mediunidade não está ligado a nenhum tipo de religião mediunidade é um talento intrínseco do ser humano ele não tem a ver com os outros ele não tem a ver com religião ele não tem a ver com fé a pessoa nasce com a mediunidade se você tem o talento mediúnico ou não mas tem a curiosidade curso neste final de semana já começa no sábado já começa o meu curso de desenvolvimento mediúnico sem cunho religioso você traz a sua religião de casa você traz a sua fé de casa a gente vai falar apenas e somente daquilo que é mais natural do ser humano olha que gostoso não é? e você vai aprender a lidar com os fenômenos mediúnicos na sua vida aquelas vozes durante a noite aquele acordar durante a madrugada a sensação de ter mais alguém com você aquelas esquisitice que você tem você vai aprender a lidar com tudo isso dá uma ligadinha pra mim agora 011 964 202 000 964 202 000 www.almadalma.com.br e nas redes sociais arroba espaco almadalma não sai aqui da programação da vibe mundial que a seguir tem o programa da Súria mística minha amiga Súria vai entrar já já logo depois do comercial com vocês eu vou ficando por aqui um beijo na alma com você ama 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 Obrigado.